Quem passa pela BR-230, de longe observa, de frente ao Partage Shop, diferentes viaturas do Exército Brasileiro estacionadas. E quem decide entrar no shopping, no piso L3, também fica diante de pertences do Exército. Como, por exemplo, armamentos, munições, equipamentos de comunicação e muito mais. Se trata de uma exposição formada por todos os quartéis localizados no município. Exposição que não acontece por acaso. O Dia do Soldado é lembrado no dia 25 de agosto. E para comemorar a data, a exposição montada aqui no shopping. No shopping, a exposição teve início na quinta-feira. E fica por aqui até domingo.